Gente, bom dia, bom domingo, aqui no Rio tá um domingo bonito, ensolarado. Já passei com a Francisquinha, agora eu vou fazer o almoço. A Francisquinha hoje tá terrível! Acordou cedo, já tocou rebu na casa inteira, e a única alternativa foi sair pra passear. Ai, minhas pernas. O que que tem suas pernas? Tá de fora, né? Ela tá mostrando as pernas, porque tá de bermuda. Não deixa nenhuma, só tem duas. Só tem duas o quê? Duas pernas? Graças a Deus, né? Aqui, 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 aqui do outro lado. É, duas pernas, chique aí, pernoca, bonitona, né não? É. Não é? Então, gente, é todo mundo igual, né? Eu acho que a gente tem dias que umas estão mais calmas, mas é tudo uma fase. E elas todas fazem a mesma coisa, né? Ela acordou, aí começou a mexer em tudo, brigar com o gato, brigar com o meu genro, brigar com... Não, com o meu genro ela não brigou, não. E aí, mexe muito e fica agitada, botou as roupas, pegou a roupa, não sei onde ela achou, uma camisa do meu esposo, botou, tava com camisola, mais uma blusa, mais uma camisa. E aí, quando tá assim, o único jeito é rua, a gente vai passear, boto ela dentro do carro, ligo, rádio, aí vamos passear. Hoje eu fui passear na praia, só não parei na praia porque dia de domingo, né? A praia fica lotada, não tem lugar pra estacionar. Eu ia tomar uma água de coco com ela, mas valeu o passeio, né, minha mãe? É. Passeamos bastante. E tá aí, calminha, presa no cinto, né? Não tem como fugir. Eu sinto também, ó. Essa outra quem é? Dona Irene. Dona Irene, mamãe? Ela disse que é ela que vai fazer o crack. Mãe, olha só, aqui no vídeo que você tá vendo, é você e eu. É, ela que eu também acho. Mas por que você tá dizendo que eu sou a Dona Irene? Não, foi ela que disse. Ela que disse? Aqui, atrás da porta. Essa porta, você não é porta, não. Isso é Cláudia. Pois é, foi o que eu achei. Eu disse, meu Deus, como é que ela arruma essa roupa porque não tem? Mãe, eu sou a Cláudia, você é a Francisquinha. É você, somos nós duas que estamos aparecendo ali. É. Cláudia e Francisquinha, não é? É isso aí. Gente, olha só que coisa curiosa. O meu avô, pai dela, ele tinha umas manias de botar apelido e virava nome. E eu cresci achando que o nome da minha mãe era Euclice. Euclice. A maioria dos alunos, aliás, todos os alunos dela, vizinhos de onde eu morava, chamavam ela de Euclice. Só depois de um tempo que eu descobri que minha mãe era Francisca. E aí, quando eu comecei a namorar, a família do meu marido começou a chamar ela de Francisca. E aí ficou Francisca, que realmente é o nome dela. Mas essa curiosidade eu queria contar pra vocês. Quer ver uma coisa? Mamãe, quem é Euclice? Eu. Você é Euclice? Ah. E quem é Francisca? Eu também. Viram? Ela não esqueceu. E olha que hoje em dia ninguém mais chama... É pai, mãe e irmão. Não, mento. Meus tios, minhas tias, chamam ela de Euclice. Minhas primas também, porque a conheceram como Euclice. É. Então, ela tem dois nomes, mas o nome dela é Francisca mesmo. É Francisca Silva Alves. É isso aí, mamãe. Francisca Silva Alves e Euclice. Euclice também. Euclice quem é? Eu. É você? E quem botou teu nome de Euclice? Foi meu pai. Foi, mamãe. Pegou ela, saiu com ela, foi pra praia, voltou pra ela, pra praia, quando chegou, já era meio-dia. É, mãe. Engraçado, né? Aí eu fiquei sentada na sala, digo, mas começa que esse cara vai fazer o quê? Esse cara é o pai dela. Eu fiquei toda arrumada. Aí, quando eu cheguei em casa, a roupa toda, toda assim, como tava essa. Aí, quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu posso ajudar uma pessoa que eu não tenho? Olha, minha mãe conta muitas histórias que... Ela fala muito do meu pai, fala de criança pequena. Eu acho que, quando ela fala isso, ela fala dos irmãos. Porque ele é a mais velha de oito irmãos. E ela ajudou a criar os irmãos, né? Então, ela, quando ela tinha vinte anos, que já era noiva do meu pai, ela ainda tinha uma irmã pequenininha, que é Rosa. E, aliás, três irmãs mais jovens, né? Bem, crianças ainda. Que é minha madrinha, Eneida, minha tia Elma e a minha tia Rosa. Então, traz tudo do meu parraldo, né? E ela, praticamente, criou essas três, né? Porque ela já era adulta, né? Já era uma moça e ainda tinha três irmãs pequenas. Meu avô fazia filho assim, né? Um atrás do outro. E, depois de oito filhos, ele adotou mais um, que é da minha idade. Beto, meu querido. E é bacana isso, né? Uma família grande, né? Eu não tenho esse privilégio aí de ter essa família grande. Sou filha única. Minha mãe teve um filho que faleceu com 14 anos. Essas coisas eu vou contar pra vocês no livro que eu tô escrevendo, no e-book, né? Tô escrevendo um livro. Eu espero, sinceramente, que até março já esteja pronto. Porque eu não sou escritora, né, gente? Eu vou escrever, são as minhas memórias. E vou ter a ajuda de uma escritora e de uma ilustradora também, né? Porque a gente vai botar imagens, vamos botar fotos da minha família. Vai ficar bem bacana. Vai ser um livro não só da vida da Francisquinha, como um guia também pra gente tentar facilitar esse dia a dia do cuidador de Alzheimer. Né? É isso aí, gente. Bom domingo pra vocês. Agora eu vou subir. Tô na garagem do prédio. Vou subir e vou fazer o almoço. Beijão. Fiquem com Deus. Até amanhã.